Mais de cinco meses depois do começo da pandemia, as agências do INSS voltaram a funcionar na maior parte do país, mas em muitas cidades houve problemas. Em São Paulo, a Justiça atendeu a um pedido dos funcionários e suspendeu a reabertura. Já no Rio de Janeiro, peritos se recusaram a trabalhar. O dia era esperado por mais de 100 milhões de beneficiários e segurados do INSS. Muita gente veio do jeito que deu, mas a esperança virou frustração. Agora vamos ver, né? A pessoa orientou o que fazer, bem provável que só Deus sabe quando. Em São Paulo, as portas das agências amanheceram fechadas, com um aviso de que a data para nova reabertura ainda não foi definida. Maria, vendedora, estava à espera de uma perícia para liberar o benefício. Afastada desde março, ela não conseguiu até agora ser atendida. Estou sem receber, não recebo nada e fico correndo para lá e para cá. Ninguém dá uma informação concreta. Em primeiro lugar, eu acho uma falta de respeito, né? Porque até o sábado estava tudo certo, tudo agendado. É humilhante para a pessoa, né? Borges, auxiliar de produção, já agendou três vezes depois que sofreu um acidente e foi afastado. O atestado médico, o raio-x está tudo aqui. Aqui está complicado, não abre. A previsão do INSS era abrir quase metade das agências de todo o Estado nesta segunda-feira. O pedido para a suspensão da reabertura foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Previdência, que alegou falta de condições de trabalho. Quem veio hoje com hora marcada foi orientado a reagendar o atendimento. A justiça, então, determinou que as agências continuassem fechadas. Quem tinha horário marcado foi orientado a fazer um novo agendamento. Os transtornos também aconteceram em outras cidades. Em Curitiba, onde os servidores anunciaram greve, uma mulher desmaiou durante uma entrada ao vivo em um jornal, na Record TV. Tem gente passando mal aqui, ó. Caindo aqui, tonta, mas eu vim, porque eu preciso, né? Em Vitória e em Porto Alegre, médicos e peritos também não foram trabalhar. Houve confusão nas agências. Poucas unidades abriram no Rio de Janeiro. Em Salvador, das oito agências, cinco atenderam o público. O atendimento seguiu protocolos de medição de temperatura e uso de máscara. Em Goiânia, os atendimentos foram parcialmente restabelecidos. E em Aracaju, a retomada gerou filas. Esta advogada defende a reabertura imediata, já que milhões de brasileiros dependem dos benefícios para se manter. As praias estão lotadas, as pessoas estão indo viajar. E aí, esse atendimento que é tão essencial não foi retomado. E caso persista, né, ou permaneça a falta de retorno do atendimento, a pessoa tem que tomar uma medida judicial na tentativa de entrar com mandado de segurança ou entrar com uma ação judicial pedindo uma tutela antecipada. O INSS informa que 500 agências reabriram no país. Quanto a São Paulo, o Instituto recorreu da decisão e reitera que o órgão presta serviço essencial para segurados e cidadãos. Os atendimentos que não aconteceram terão de ser remarcados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.